O Governador O Governador Renato Casagrande anunciou na noite desta quinta-feira a suspensão das aulas da rede pública e privada do Estado até o final de maio. Oh! E agora, quem poderá me defender? Oi, oi, um, dois, dois, três, testando... Oh! E agora, quem poderá me defender? Oi, oi, um, dois, dois, três, testando... O Governador Renato Casagrande O Governador Renato Casagrande Ocido de Belfol O Governador Renato Casagrande Acalma minha alma, aquieta aí O Pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O Pai não despreza clamor de ninguém Bem aqui no meu coração Sinto às vezes como um turbilhão Que me ataca e joga no chão Toda a esperança que restou e então Olho em volta e me sinto só Mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É ficar juntinho de quem é maior Acalma minha alma, aquieta aí O Pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O Pai não despreza clamor de ninguém Sossega, entrega, espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Bem aqui no meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão só vou me prostrar Porque minha alma quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu E recordam que Deus é fiel E é de lá que o socorro vem Porque seu cuidado sempre vai além Amado da minha alma Descanso em ti O teu refrigério É tudo pra mim Tu tens o domínio De tudo nas mãos E sabe o anseio Do meu coração Sossego Entrego Eu espero Vai ficar tudo bem Tudo bem Acalma minha alma Aquieta aí O Pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O Pai não despreza O Pai não despreza Clamor de ninguém Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Fala pra tia Fabrícia Fala assim Tia Nath, obrigada Tia 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 Como é que você tá? Eu tô muito feliz Por você ser Engraçada com a gente Fazer coisas divertidas Na online Ontem também Na festa do pijama Lá na online Tia Mundo Tia 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 Tudo bom com você? Boa tarde Boa tarde Aqui Eu vim aqui pra te agradecer Nesse vídeo O excelente trabalho que você tá fazendo conosco Sua profissionalidade E que mesmo em tempos de pandemia O seu trabalho não reduziu Administrando família, escola, tudo Você está conseguindo administrar com louvor e com sucesso Eu vim te agradecer E vim fazer um reconhecimento do seu trabalho Muito obrigado, professora Tia Lama Tia Lama Muito obrigado Beijo Tia Patrícia, hoje é muito especial Beijo, Lívia Oi Tia Lama Hoje estou passando aqui E boa tarde E boa tarde Aqui Que você já fez Muito obrigado por tudo Tia Maria E muito obrigado por sua edificação por cada um de nós E Deus te abençoe Oi Nilce Estou aqui pra te agradecer por tudo que você fez Por nós alunos na quarentena Agradecer por Porque você se organiza pra dar as aulas E dar elas com muito carinho e amor pra nós Muito obrigado Beijo Ei Tia, então Queria te agradecer pelas suas aulas portuguesas de redação Durante esse período de pandemia Foram muito boas Eu aprendi muito, viu? Oi Tio Eu estou passando aqui pra agradecer pela pessoa maravilhosa Que você sempre foi com a gente Tia Nilani Eu queria te agradecer pelo carinho, pela dedicação que você tem por nós Na minha oração eu faço todos os dias Pra que Deus te abençoe e guarde sua família Um beijo Te amo Oi Tia Priscila Eu queria te dizer que você é muito especial Obrigada porque em meio a essa pandemia Você se esforçou para fazer todas essas aulas Eu quero te agradecer pelo carinho 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 Eu quero te agradecer pelo carinho